A IoT Tech Expo 2023 dentro do Tech Expo North America que rola aqui sempre em Santa Clara, aqui na Califórnia. Estamos aqui de volta e a ideia aqui foi vir dar uma olhada, vir dar uma conversada com o pessoal sobre o que eles estão falando sobre a internet das coisas. O que eles estão falando sobre Ed Computing, o que eles estão falando sobre uma série aí de coisas. Então aqui a gente teve Cidades Inteligentes, Web 3.0, Transformação Digital, tínhamos um palco aqui só falando sobre a questão da transformação digital, mudança de cultura, dinheiro, quando que o ROI retorna, como é que essas coisas todas funcionam. E aí eu ouvi um discurso bem legal aqui sobre a questão do ED, principalmente discussão sobre o custo. É muito bonito a gente chegar aqui e dizer assim, vamos fazer, vamos colocar uma máquina ali para processar na ponta, mas eu tenho custo, eu tenho custo operacional, eu tenho segurança, eu tenho deploy, eu tenho uma série de coisas. E a discussão foi boa. Eu acho que a conversa sobre ED está bem madura. A gente está vendo uma volta de algumas coisas para dentro de casa. Fato que a gente já vem aqui falando no canal há algum tempo, às vezes a necessidade de estar próximo de tempo real, cuidado com a ideia de tempo real, próximo de tempo real é uma boa, é sempre uma boa ideia para alguns procedimentos. E outra, reduz-se o custo de trafegar informações, de processar informações lá fora, processar informação na nuvem pode ser um custo desnecessário às vezes, às vezes não vale a pena. Infelizmente, um discurso que eu vi em duas apresentações, o discurso de que não vamos usar soluções proprietárias, vamos usar soluções de open source somente. É assim, estamos em 2023, acho que esse discurso não cabe mais. Se fosse na década de 90, isso cabia muito bem. Eu entendo o porquê desse discurso, porque as tracks que estavam falando dessa forma eram patrocinadas pela IBM. E aí a IBM tem um discurso muito forte, porque às vezes não consegue bater no mercado em algumas coisas. Bate em uma série de coisas, muito forte, por sinal, a IBM é uma mega empresa, mas não bate em algumas coisas. E aí o discurso tem que ser esse, não usamos nada proprietário, às vezes as coisas proprietárias são interessantes. O que a gente tem que estar olhando é como é que eu resolvo o meu problema, como é que eu trago solução, como é que eu aplico tecnologia e não ser refém da tecnologia. E aí é um ponto para a gente trazer para essa discussão. A gente tem boas coisas aí rodando, inclusive de open. O Kubernetes, por exemplo, que vai embarcar uma série de soluções de IoT, na minha visão daqui para frente, é algo que é aberto e que a gente consegue fazer muito bem. Mas dentro a gente roda algumas coisas que são proprietárias. Ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos ficar no meio do caminho e vamos fazer o projeto retornar dinheiro. Acho que esse aí é que é o grande negócio. Eu conversei aqui com algumas empresas que estão trazendo a ideia de soluções para ED, para gateways. Falei muito com o pessoal de gateway, aproveitando que eu entrei no tema de gateway, gateway de LoRaWAN. Ou seja, está nadando um reinado único e absoluto, uma vez que a Zig Fox está praticamente fora do baralho. Continua rodando, continua funcionando, os concessionários locais acabaram adquirindo, mas perdeu um pouco, eu acho, do glamour do negócio. E aí, LoRaWAN entra muito forte. É um grande LPWAN. É um cara que é teoricamente aberto aí, que a gente consegue fazer uma série de coisas. Então, tem muita coisa boa aí nesse cara. Mas voltando aqui para as soluções de segurança no ED. O que eu acho? Sim, tem que ter. Imagina você parar uma solução porque um ransomware tomou conta da sua máquina de ED. É um dos problemas. Consigo rodar isso com soluções? Jorge, você só fala de Microsoft. Você muito fala sobre Microsoft, traz os outros players. Mas o seu negócio é muito mais Microsoft. Sim. Consigo resolver com solução na Microsoft? Sim. Mas, às vezes, essas soluções de terceiro vão diminuir o seu tempo de entrar com o seu, digamos, o seu appliance. A sua solução, a sua máquina na rede. Colocá-la para funcionar. Ou seja, você pode diminuir esse tempo. Você acha que vai funcionar essas coisas no longo prazo? Eu acho que longo prazo não é uma boa a gente discutir agora. GPT está batendo muito forte. Então, assim, temos que tomar um certo cuidado aí com as predições do futuro muito longo. Eu acho que com o GPT batendo forte aí na porta, algumas soluções vão desaparecer. Porque a gente vai ter. A dificuldade que eu tinha antes para fazer e orquestrar alguma coisa funcionar, eu vou ter GPT por trás fazendo a geração desse funcionamento. Não estou dizendo a operação, mas a geração do funcionamento. Escripta de scripts, validação de uma série de coisas, apoio na criação do design, da arquitetura. Então, tem algumas coisas aí que eu acho que podem. Cenas dos próximos capítulos promete aí. Falando de GPT, eu ouvi muito pouco aqui sobre chat GPT, GPT de uma forma geral. Muito sobre A, muito sobre a colocação de A no Edge, muito sobre visão computacional. Inclusive, vários estandes aqui trazendo soluções de visão computacional. Conversamos com alguns. Mas, assim, pouco de GPT. Poxa, por quê? Será que o pessoal daí está desatualizado? Será que isso não vai funcionar? Nada disso. Eu acho que é muito novo. A pegada desse evento de IoT que eu estou aqui, pelo menos dessa conferência de IoT que eu estava dentro aqui, é quem realmente está adotando no mercado, como isso está funcionando, como isso está crescendo, como isso está melhorando as organizações. Acho que a gente está falando de algo que é muito novo. Esse boom aconteceu do final do ano para cá. Então, assim, está recente, né? Amanhã eu estou indo para São Francisco, vai ter um evento só sobre GPT, sobre novas IAs lá em São Francisco. Então, consequentemente, vou ter mais ideias aí para a gente começar a pensar em futuro. Mas ainda não me arrisco, cara, a falar absolutamente nada aí sobre essa ideia toda, né? E como isso vai... Eu acho que vem uma transformação muito grande, mas a gente tem que ser muito cauteloso em algumas falas. Ponto importante que eu vi aqui, diálogos sobre gêmeos digitais. Inclusive, encontrei o Dan. Dan é o cara que está à frente do Digital Twins Consortium. Então, conversamos aqui, trocamos uma ideia aqui, inclusive ontem na festa, que foi no Levi's Stadium aqui, o estádio dos 49ers aqui de São Francisco. Cara, sensacional, né? O negócio do evento, de você ter esse networking, de você conversar com pessoas que, às vezes, você só falava por e-mail, só falava por uma mensagem no LinkedIn, só conversava via videoconferência. É sensacional, né? Encontrei alguns colegas aqui e, cara, é muito louco. Gêmeos digitais. Teve uma sessão ontem, inclusive o Dan Tavanel. Olha que bacana, né? A fala de empresas que estão adotando muda. E aí começa-se a pensar no seguinte, o que é um gêmeo digital? Para que efetivamente eu preciso de um gêmeo digital? Uma vez eu falei que nuvem não era para todo mundo, quase me mataram, né? Nuvem, tem que ter nuvem, tem... Cuidado, né? Às vezes não serve para você. Como, às vezes, o Edge Computing não é para você. Um device microcontrolado vai resolver. Um gêmeo digital idem, eu tenho custo para fazer isso funcionar. Vou levar dados, vou agregar dados, vou fazer uma série de coisas. Tenho simulação, tenho toda a parte de visualização. Isso custa dinheiro para fazer, isso custa tempo, isso custa esforço. E tudo isso se reverte, acaba se revertendo em dinheiro. Mas um ponto que eu super acredito é a discussão do porquê usar. Do que é. Que não é uma ferramenta. Falo disso há um tempão, né? Não é o Azure Digital Twins. Não é o Digital Twin, plataforma do fulano ou do ciclano. É sobre o modelo de se tratar um gêmeo digital. Como foi concebido lá atrás, na NASA. Como foi colocado muito bem em funcionamento, por exemplo, pela plataforma da Microsoft. Onde pega e diz assim, olha, eu trago tudo aqui para dentro e você tem uma interoperabilidade muito forte. É esse o ponto. Esse é o ponto que eu acho que é interessante do gêmeo digital. Da gente conversar sobre isso. Sobre a real necessidade. Temos casos aí funcionando, temos coisas rodando. Então, se você quiser saber mais aí depois, pode procurar a gente aí para a gente bater um papo sobre isso. Principal. Cuidado com a relação direta, o depara. Gêmeo digital, modelo em 3D. Gêmeo digital, somente simulação. Não é só. Não é somente aquilo. É muita coisa envolvida. Então, temos que desdobrar essa conversa. Um tema operacional do IoT foi interessante porque... Hoje eu estava vendo uma sessão da Starbucks aqui. Falando sobre como eles estão colocando tecnologia. Não só IoT. Eu acho que IoT é um pedaço do que você efetivamente consegue fazer num plantel de lojas, como tem a Starbucks, com um comportamento de cliente tão diferente do cara chegar e pedir uma bebida X ou Y ou Z, ou alterar a bebida, dezenas de coisas que ele pode misturar, cardápios diferentes. Ou seja, não é simples. Então, um ponto que eu achei muito bacana e que eu corroboro da ideia, venho falando isso também, é, às vezes, o gestor, o funcionário de frente, o gerente ali da planta, da loja, do prédio, whatever, o que você quiser colocar, ele não quer ver um dashboard, ele não quer ver um gráfico, ele não quer milhares de informações. Ele quer saber o que ele tem que fazer. Eu tenho que tomar alguma ação, está tudo funcionando, não está funcionando, está parando, vai parar. Essa é a ideia do usar IA, do usar predição, do usar uma série de coisas, da telemetria, para que a gente agregue. E aí entra muito bem a ideia de um gêmeo digital, mas, às vezes, não vale a pena. Vale a pena, por exemplo, para eu controlar a loja como um todo, mas não vale a pena para eu fazer, falando aqui da Starbucks, às vezes, o gêmeo digital da máquina de café. É, meu, você vai simular isso lá fora, você vai fazer alguma coisa diferente do que a telemetria? Não, então, às vezes, o KPI de funcionamento normal, de temperatura de vapor, de uso ali, de energia e tudo mais, resolve o seu problema. Você não precisa fazer uma série de coisas, né? E aí, esse é um ponto importante para a gente trazer de IoT, de gestão, de gêmeos digitais. O que o usuário final, que, às vezes, são muitos, né? O que ele quer? Onde ele quer chegar? O que ele precisa, efetivamente? Esse é o ponto que eu acho que a gente tem que tocar, né? Então, não adianta a gente ficar perdendo tempo com uma série de coisas e colocando falácias. Por exemplo, escalar é muito difícil. Foi o que eu mais ouvi aqui, contrário. Eu também falo isso direto. Crescer é muito fácil. Você tem dinheiro, você tem um plano, a sua arquitetura está funcionando, a sua arquitetura está bem desenhada, é resiliente, pode escalar. Para isso, a gente tem, por exemplo, a Microsoft no nosso ombro, sustentando, levantando você, não é pisando em você, mas é puxando você para isso. Como eu tenho também a AWS, tem outras nuvens aí que te favorecem a escalar, né? Mas eu não consigo escalar um negócio que não está bom, né? Então, de comunicação, como eu falei mais cedo, né? Conversei com o pessoal de Loura aqui, não temos nada de novo. Só vou trazer aqui um alerta, né? Eu venho recebendo algumas mensagens aí com perguntas do tipo qual comunicação eu devo usar? Surgiu um negócio novo aqui que o meu fornecedor me disse, papapá. Cuidado com essas coisas novas que surgiram, né? Dê uma olhada no mercado para que você não seja surpreendido pelo marketing. O marketing, às vezes, veste uma roupa em algo antigo e coloca como novo. Não vou nem falar que o metaverso foi um pouco disso, né? Mas é um pouco sobre isso aí, tá? Outro ponto que eu participei aqui de uma sessão muito legal foi o pessoal da OPC UA que estava aqui, né? Trazendo algumas ideias de como eles estão funcionando, né? Como é que eles estão colocando em plantas de IoT e tudo mais. Levando desde a ponta até a nuvem, tá? E essa ideia toda, né? É muito boa. Mas você tem que entender o que é o OPC UA. Se você não sabe o que é, não adianta. Aí você vai confrontar, por exemplo, e dizer assim OPC UA é um protocolo, eu vou bater no outro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Meu, não é um protocolo. É como os gêmeos digitais, né? Então é, cuidado aí, né? Com esse tipo de coisa, tá? Ponto importante, né? De tudo isso que eu trouxe até agora Não reinvente a roda. A roda já existe. Veja como você traz ela pra você Veja como você coloca o pneu que melhor se adequa, né? Ao seu funcionamento E aí você vai conseguir rodar muito bem, né? Outro ponto também Muito bem falado aqui E que eu acho que vale eu reverberar aqui Nesse meu fim de feira Nesse meu resumo Cuidado pra você que tá começando agora Você acha, às vezes, que o que você fez E aí eu vou entrar num tema polêmico aqui, né? Que é o tal universo maker Que empodera você a fazer Que é sensacional Sensacional É você ter acesso hoje a coisas que você não tinha anteriormente O problema é Você faz isso Se prepara pra funcionar aquilo Rodando legal Funcionando, né? E aí você diz assim Agora eu posso escalar E Tudo que todo mundo fala De coisas corporativas De preocupações com segurança Preocupações com crescimento Você ignora Por quê? Porque você acabou de reinventar um negócio Monstruoso Que funcionou muito bem na sua bancada Então cuidado O que às vezes pra você É confiável É grande Tem muito volume Né? Às vezes É nada Frente ao que já existe no mercado Então vale a pena olhar essa galera O que é um gêmeo digital Vale a pena olhar Azure Rodando IoT Numa série de grandes empresas Né? Então tem muita coisa boa aí Acontecendo Tá? Cuidado, né? Cuidado com esse tipo de coisa Tá? Bom Foi bom Né? Ter vindo Acho que Foi bacana Primeiro reencontrar A galera toda Né? Muita gente que tava palestrando aqui Eu já tinha conhecido em outros eventos Então fica aí Né? A dica Se você tem a possibilidade de ir a um evento presencial Vá a um evento presencial Porque é muito É muito boa Né? Mas Tem que ter um senso crítico Tem que olhar e dizer assim Cara Será que realmente isso aí que tá sendo falado Não é só marketing Né? Eu tava conversando agora ali num stand E Eu disse Meu O que vocês fazem? Né? Ah A gente faz uma solução Assim, assim, assim E tal Não sei o que Não sei o que lá Eu disse Cara Muito bom Vé E Eu posso levar Embarcar isso? Não Você tem que usar um Raspberry Pi Eu disse Mas usar um Raspberry Pi Não sei se é a melhor opção Porque O Raspberry Pi não é bem pra isso Né? Pra rodar 24 por 7 Dentro de um ambiente industrial E tudo mais O Raspberry Pi é muito bom Eu disse Não Cuidado Cuidado Eu não vou entrar na discussão Que não cabe a mim O cara criou o produto dele Baseado num negócio Que não é Pra atender aquilo Que ele quer atender Mas ele criou um problema E ele achou uma solução Olha só Que negócio tenso Né? A gente vê muito isso aí Nas startups Que estão aí Batendo no mercado Cria seu próprio problema Resolve seu próprio problema Dentro do seu universo Desconhecido E a partir daí Bate no mercado Seria mais correto Você bater no mercado Antes Pra saber o que usa Mas no mercado De verdade Não é Eu pedir a opinião De um amigo De um cliente Não é Não é isso Cuidado Cuidado com isso aí Né? Bom É Muita coisa Do mesmo Né? Mas com uma sustentação maior Então Vou escrever depois Alguma coisa Colocar lá no meu blog Né? Vou colocar aqui também Algumas fotos Depois lá no meu Lá no meu site Tá? E Vamos agora Pra São Francisco Semana que vem Eu tenho o Microsoft Build Vou ajudar o pessoal lá Com infraestrutura As a Code Né? E Vai ser uma experiência Muito boa Depois vou fazer uns posts aí Pra quem já quiser saber Um pouquinho sobre o assunto Eu gravei um vídeo lá Pro Reactor Sobre isso Não deixe de me seguir Nas redes Estou lá no Instagram Jorge Maia Gran Né? Aqui no YouTube Você que está vendo Esse vídeo aqui no YouTube Né? LinkedIn também Tá? E Se você quiser saber Um pouco mais aí Sobre essas coisas Que eu falei nesse vídeo Quiser acompanhar Algumas outras coisas Só me pingar aí Que eu tenho bastante material A gente colabora aí Valeu Obrigado pela sua audiência Até o próximo vídeo Até a próxima feira Até o próximo evento Até o próximo conteúdo Tchau 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 Tchau